A aprovação da Emenda Constitucional, ela trouxe para, sobretudo para os municípios, o grande desafio, que é essa questão da universalização da pré-escola, uma vez que a idade obrigatória escolar inicia-se dos 4 e conclui-se aos 17 anos de idade. Então, ao município houve o atendimento das crianças de 4 a 5 anos que ainda estão fora da escola. Isso significa a gente garantir o direito à educação a todas as crianças brasileiras a partir dos 4 anos de idade e, portanto, universalizar o acesso à pré-escola no nosso país. A Emenda Constitucional está aí desde 2009, que nós temos agora um Plano Nacional de Educação que reforçou essa meta no ano passado como a meta 1 e que também previu a obrigatoriedade das leis orçamentárias conterem dotação orçamentária suficiente para cumprimento dessa meta. A dificuldade continua sendo financiamento, continua sendo orçamento, em que pese o governo federal, a partir do governo do presidente Lula, ter criado o Fundeb, é necessário a gente ampliar o financiamento para a educação. E nós conseguimos consignar, no novo Plano Nacional de Educação, sairmos dos atuais 6% do PIB, que é hoje o que o Brasil investe na educação, para 10% nessa próxima década. Essa subcomissão é muito importante, o nome já diz tudo. Financiamento. E financiamento para quem? Para a educação básica. Se a escola não resolve, as famílias devem, em primeiro momento, tentar ajustar isso de forma administrativa, procurar a Diretoria Regional de Educação ou a Coordenadoria Regional de Educação. Mas, claro que, não resolvido o problema, existem outras instâncias. A primeira instância, geralmente procurada pela família, é o Conselho Tutelar. E o Ministério Público também está completamente à disposição dessas famílias para o caso de execução ineficiente das outras etapas, no sentido de efetuar essa matrícula. A primeira instância, geralmente procurada pela família, é o Conselho Tutelar.